Pegada na camiseta! Como se defender quando um valentão te segura pela camiseta? Shalom caveiras, tudo bem? O Wesley Gimenez aqui da cidade Presidente Prudente e hoje para a nossa vida o aula do instrutor Otávio. Hoje vamos falar sobre um tipo de agressão muito comum quando o cara é um valentão, aquele cara folgado, que se acha superior a você, que ele acha que ele vai te intimidar e que ele vai colocar pressão e você vai ceder e não reagir. Infelizmente essa é a realidade que muitas pessoas convivem no dia a dia contra bullying, valentões no trabalho, no trânsito e eu quero te ensinar uma defesa simples, rápida e eficiente que funciona para você, uma pessoa simples do dia a dia, que não tem muito treinamento ou até mesmo um grande artista marcial. Serve para todos. Entenda que o conceito do Klamar Caveira é ser simples, rápido e objetivo. Então para de inventar moda, para de firula e você tem que acabar com esse combate rápido e mesmo que o cara seja maior e mais forte, que quase sempre é maior e mais forte do que você. Uma situação de violência quando alguém se sente superior a você é o cara segurar no teu braço, segurar na tua camiseta, o cara tentar te dominar. Segurar na camiseta é uma expressão de domínio, de dominância, quer dizer que eu te controlo, eu tenho o controle sobre você e você não vai fazer nada. Isso aqui é dedo na cara, pode ser que a violência se escale e na sequência você tome uma porradona no meio do nariz, falar que nariz tordo assim, sangrando, fora a vergonha e a humilhação. Brincadeiras à parte, espero que você não tenha passado por isso, mas se passou, não vai passar nunca mais porque hoje você vai aprender. Entenda o seguinte, vou segurar na tua camiseta. Waze, em qualquer lugar da camiseta, sim, qualquer lugar, independente. Entenda que quase sempre um inimigo é maior e mais forte do que você. Então pode segurar, Otávio. Então tentar fazer força é inútil. Erros que eu vejo as pessoas cometerem demais, segurar e querer puxar. Dança. Tá? Acabo de guerra, quem ganha, o mais forte. Segurou lá. Outro erro, fazer vários movimentos que implicam uma compatibilidade de força, né? Ou superioridade, que não vai acontecer na rua. Que muitas vezes é pegar, fazer uma grande torção, torcer. Ah, Waze, isso não vai funcionar? Sim, funciona pra pessoas muito treinadas, extremamente treinadas e dentro de um limite máximo de diferença de força. Então, eu seguro aqui, Otávio, você tenta me dar uma torção lá, ó, eu solto a mão e dou um soco na cara dele. Por quê? Porque eu percebi, além de tudo, eu percebi que ele estava reagindo. Então eu coloco a mão na camiseta e fico assim, ó. O cara percebe que eu estou reagindo, o que eu dou pra ele é a oportunidade de me dar um soco na cara. E eu perco um fator extremamente importante que você tem. Que é um dos fatores mais importantes quando o assunto é combate, guerra e sobrevivência urbana. Efeito surpresa. Efeito surpresa. Então se ele segura lá, eu meto a mão aqui e começo a querer reagir, ele já percebe a minha iniciativa e puxa o braço, me soca, ele vai jogar na contramedida pra me anular. Como é que você usa essa questão, Waze? Segura lá. Usando o efeito surpresa. Então, vai se defender e contra-atacar, aniquilar a ameaça de uma única vez. Em um único tempo você faz tudo. Defende, contra-ataca e vai embora se Netflix. Ou melhor, ou melhor, vai embora se o curso online na caverna pra você aprender, né, aprender a se defender de verdade. Tá curioso? O link dos nossos cursos estão aí na descrição do vídeo. Então o cara segurou. Ao invés de eu segurar e forçar, o cara segurou meu braço. Ao mesmo tempo que eu giro o ombro, giro o quadril, eu domino o braço dele e soco no meio do queixo dele ou na garganta, se for algo crítico demais. Então, olha só, simultaneamente, ele pegou, vou tirar a mãozinha, Otávio, confia, confia. Giro batendo no queixo ou na garganta. Segura lá, Otávio, lembre-se que isso tem que ser rápido. Giro batendo no queixo dele, arrebenta com ele. Se for a mão no testículo, ainda bem, né? É. Segura lá, eu giro o ombro, socando. Olha só o detalhe. Mão, queixo ao mesmo tempo, ó. Bum! Avançando, ó. Bum! Noite, atropelando o cara pra neutralizar a ameaça o mais rápido possível. E aí, você gostou desse vídeo? Achou simples? Achou rápido? Achou eficiente? Então, eu quero te convidar a conhecer todos os nossos treinamentos online. Um dos treinamentos mais vendidos no Brasil e melhor avaliado. E você tem aí sete dias pra testar. E se não gostar, pode cancelar a qualquer momento. Então, eu garanto a qualidade caveira de todos os nossos treinamentos. Quer saber mais? Clica no link. Ah, sem mensalidades e com acesso vitalício. Clica no link e vencer caveira!